O tema de hoje são os efeitos autísticos. Meu nome é Danilo Mar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Mais ou menos no início do século, 1907, 1911, Bloiler elabora a ideia de um conjunto de elementos sintomáticos sobre a palavra autismo. A palavra autismo, de algum modo, é instaurada para se referir a esse conjunto de fenômenos que diz respeito a algo assim como um movimento de interiorização, como um momento de regressão, de retração. O termo autismo é utilizado depois dessa época em vários episódios e em vários textos de psicanálise, mas é em 1943, com o psiquiatra Kanner, que, com menos de uma dúzia de casos, o médico psiquiatra consiga, de alguma forma, identificar um conjunto de sintomas clínicos, colalí, estereotipia, mania, que, de alguma forma, fazem com que esse sujeito regrida ou se rompa os laços, os vínculos sociais, de alguma forma, volte sobre si mesmo. Uma coisa mais ou menos parecida, algo semelhante, acontece do outro lado do Atlântico, com o médico Asperger. Lembremos que Kanner está fazendo pesquisa em inglês e Asperger está fazendo pesquisa em alemão, uma época de guerra, e não há diálogo entre cientistas de língua inglesa e de língua alemã. Mas as crianças, os casos de Asperger, que eles, sim, são vários, têm também uma série de fenômenos autísticos, mas a diferença entre um grupo e outro é que o grupo de Asperger parece ter a característica de eles conseguirem estar focados em algum tema, em alguma atividade específica e poder, de algum modo, sobresalir em função disso. De aí é que aparece o autismo de Kanner e os casos das crianças de Asperger. isso em 1943, 1940. É aí então que se instaura, que se instala a noção de autismo como uma categoria psiquiátrica. Categoria psiquiátrica que, de alguma forma, é retomada por a psicanálise. E nesses anos, nos anos 40, 50, temos dois psicanalistas que vão retomar, ou três psicanalistas, que vão retomar essa noção de fenômenos autísticos ou autismo. Um é Bruno Betelheim e outro é o casal Rosin e Robert Lefort. Rosin Lefort leva diante dois casos bastante significativos, dos quais tem um registro e uma análise que a psicanalista faz durante vários anos, análise desse caso. E Bruno Betelheim também tem uma clínica a partir da qual se elabora um conjunto de teorias e se elabora também um tratamento clínico. O livro mais significativo de Bruno Betelheim é A Fortaleza Vacia, Autismo Infantil e o Nascimento do Eu. O Rosin Lefort tem um par de livros que são interessantes sobre o autismo e um dos últimos que foi publicado há alguns anos atrás já é A Distinção do Autismo. De alguma forma, ela retoma, os dois, Robert e Rosin Lefort, retoma os casos que tinham abordado antigamente. Um dos elementos que fica assim como cristalizado é que o caso do autismo é essa, de alguma forma, tentativa de regressão para uma espécie de interioridade é produzido, de alguma forma, na relação da criança com a mãe. É o psiquiatra Kanner que elabora, que menciona a ideia da mãe geladeira. De acordo com o psiquiatra, a mãe teria sido fria, a mãe não teria sido carinhosa e, justamente, por causa dessa friaza, dessa mãe, a criança não conseguiria estabelecer laços não só com a mãe, sino também com o resto da família, com as outras pessoas da sociedade. O que foi curioso é que Bruno Betelgen utilizou o termo elaborado pelo psiquiatra e a história da psiquiatria e a história da psicanálise acabaram sendo escritas como se o termo mãe geladeira tivesse sido, de fato, cunhado por Bruno Betelgen, coisa que a história e os documentos demonstram que não é verdadeiro. Isso implicou em que todo um movimento tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista de aquelas pessoas que estavam afetadas pelos efeitos autísticos se lançasse contra a psicanálise de alguma forma acusando a psicanálise de que a psicanálise colocaria a culpa de alguma forma dos efeitos autísticos na relação com a mãe como se a psicanálise culpabilizaria ou a psicanálise culpabilizase a mãe pelos efeitos autísticos da criança. É preciso lembrar que não foi Bruno Betelgen quem estabelece esse termo e sim o psiquiatra Kanner tanto é assim que Kanner se sente o suficientemente culpado por ter elaborado isso e escreve um livro pedindo desculpas às mães por ter elaborado semelhante enunciado. Seja como for a psicanálise a psiquiatria a medicina em suas várias formas a biologia as diferentes correntes de psicologia começam a trabalhar a noção de síndrome de Asperger a noção de autismo e aí nós vamos ver os manuais de psiquiatria que vão aparecendo o célebre SID e o célebre DSM quando nós observamos a definição de autismo nesses manuais de psiquiatria que são de algum modo os manuais de orientação da medicina psiquiátrica nós vamos observar um detalhe que é muito importante não há uma edição do DSM que consiga manter a mesma definição de autismo duas vezes isso que significa significa que a cada edição do DSM já temos cinco DSM há cinco definições diferentes do que seria isto dos fenômenos autísticos é interessante também observar que na caracterização que se faz tanto no SID quanto no DSM volto a reiterar são manuais de orientação para os psiquiatras se describem alguns sintomas que podem ser observáveis a partir de um trabalho clínico no entanto existem na vida cotidiana nas redes sociais inclusive em textos ou em conferências ditas por cientistas que o autismo seria uma situação poderíamos dizer assim determinada geneticamente isto significaria que o autismo teria um marcador biológico até o dia de hoje 13 de abril de 2023 não há absolutamente nenhuma prova laboratorial na qual nós possamos afirmar que existe qualquer tipo de marcador biológico de aquilo que se denomina de autismo de distúrbio de autismo de trastorno de autismo em o DCM ou em o CIDI até hoje até hoje à tarde não se encontrou nenhum tipo de marcador biológico portanto não se encontrou nenhum gen que definisse nenhuma proteína que definisse e que poderia se distinguir entre quem é autista e quem não é autista não há nenhum elemento neurológico que defina o horizonte entre quem é autista e quem não é autista quem está afirmando isso está afirmando isso com base nenhuma em quanto a provas empíricas se refere o que significa que de algum modo se pode haver situações nas quais temos estruturas genéticas nas quais temos determinadas situações que tem como efeitos determinados elementos que poderíamos chamar de autísticos então aí se pode haver condicionamentos biológicos mas também pode haver condicionamentos ambientais a partir dos quais o sujeito de algum modo tem comportamentos autísticos e isso acontece em vários momentos da vida é possível observar em vários momentos da vida inclusive desde crianças muito pequenas aqui no Brasil existem vários cientistas várias pesquisadoras que trabalham justamente com esses fenômenos autísticos com esses efeitos autísticos que em alguns casos como eu disse tem um condicionamento biológico e em outros casos pode eventualmente ser poderíamos dizer de caráter ambiental ou de conflito psíquico se nós quisermos levar isso para o terreno dos elementos da psicanálise há uma série de textos que são interessantes de observar e que eu acho que é importante ler mostrando também observando também como é que o autismo foi sendo de algum modo entendido na história tanto a psiquiatria quanto várias correntes psicológicas quanto a própria psicanálise durante muito tempo associou o autismo à psicose hoje é muito difícil alguém continuar associando o autismo à psicose os fenômenos autísticos os efeitos autísticos podem habitar poderíamos dizer diferentes estruturas algumas pesquisadoras no âmbito da psicanálise falam de uma espécie de quarta estrutura ou de uma a estrutura Eric Laurent tem um texto que se chama A Batalha do Autismo da Clínica Política onde mostra não só os elementos do autismo como é que foi entendido na Clínica Psicanalítica sino também como é que isso funcionou também podemos dizer no mercado dos diferentes fenômenos psíquicos há trabalhos aqui no Brasil e na França que também são bastante significativos que são os de Marie-Christine Lasnik e que conduzem a diferentes tipos de formas de diagnóstico na base no início da vida da criança e que permitem algumas formas de abordagem outro tipo de orientações psicanalíticas como a de Jean-Claude Maleval tem um livro que se chama O Autista e Sua Voz e é interessante poder trabalhar a questão dos efeitos autísticos a partir da voz há um outro texto muito interessante de Teresa Rocha Leitch que se chama O Primeiro Olhar Desenvolvimento Psíquico Inicial Déficit e Autismo como vemos em alguns casos o autismo os efeitos autísticos são vistos pelo lado da voz em outros são vistos pelo lado do olhar e a partir de aí se desenvolvem modos de diagnóstico e também tratamentos clínicos finalmente eu queria destacar o trabalho de Temple Grandin Temple Grandin é uma senhora que nasceu nos Estados Unidos e que foi diagnosticada como autista e escreveu um livro que se chama o cérebro autista pensando através do espectro é um trabalho escrito por ela com colaboração onde ela fala relata a sua própria situação ela é engenheira na área das ciências agrícolas e é interessante ver como ela desenvolveu um trabalho de reflexão sobre si mesma ao mesmo tempo que levou adiante uma vida que a conduziu a ser formada na universidade e a ter um desenvolvimento como engenheira e como cientista isso significa de alguma forma que o autismo é uma palavra que ainda está por ser definida talvez no próximo DSM 6 talvez no próximo CID 12 talvez nos próximos trabalhos feitos entre a medicina a biologia a psicanálise ou diferentes correntes da psicologia é importante também destacar que de alguma forma existem efeitos autísticos que poderíamos chamar como essas situações de corte de laço social em relação com outro que habitam diferentes tipos de estruturas inclusive cada um de nós pode eventualmente ter que convivir com esses efeitos autísticos autísticos acabamos por aqui por hoje muito obrigado efeitos efeitos